O presidente Lula participa hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, da cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A nossa equipe já está por lá. A repórter Luana Karen traz os detalhes pra gente. Bom dia, Luana. Olá, Vanessa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O novo presidente brasileiro de Itaipu, a NUVR, tem 61 anos e é natural de Maringá, aqui do Paraná. Ele tem mestrado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. NUVR já foi secretário municipal de Fazenda, de Governo e de Planejamento e também foi deputado estadual e deputado federal. Os membros da diretoria executiva de Itaipu são nomeados para um período de cinco anos. Após dar posse a NUVR, o presidente de Lula tem uma reunião bilateral com o presidente do Paraguai, Mário Hábito Benítez. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2022, a corrente de comércio entre os dois países bateu recorde, alcançando 7,15 bilhões de dólares, um aumento de 7,8% em relação a 2021. Bom, Itaipu é uma empresa binacional, ou seja, ela é brasileira e paraguaia. E além dos investimentos na usina hidrelétrica para geração de energia, a empresa também aposta em outras fontes alternativas. Vamos ver na reportagem. Conhecida internacionalmente pela produção de energia hidrelétrica, Itaipu vai muito além da imensidão de águas e turbinas. A empresa investe em vários projetos de energia renovável. Um deles é o hidrogênio verde, uma fonte de energia que pode ser facilmente armazenada e transportada. O objetivo desse projeto é entender os processos de geração de hidrogênio verde e poder oferecer isso como competência técnica, formar pessoas, que é o grande papel de uma instituição de ciência e tecnologia. Outro projeto é o de produção de biogás. As pesquisas sobre o assunto na Itaipu começaram há 16 anos. De lá para cá, o negócio cresceu e uma empresa nasceu dentro do parque tecnológico da usina para prestar consultoria ao setor. A gente transforma esse biogás em energia elétrica, injeta na rede e gera não só o benefício ambiental, porque a gente está garantindo que aquele dejeto suíno não vá para os nossos corgos, para os nossos rios e, por consequência, para o próprio reservatório da Itaipu, mas também trazendo um desenvolvimento social e econômico, porque a gente também consegue incentivar a geração de renda para esses produtores rurais. Itaipu também está investindo na produção de baterias de sódio. Diferente das baterias de lítio e chumbo, as de sódio permitem a reutilização. Os pesquisadores de Itaipu conseguiram produzir a célula de bateria de sódio em formato inovador. A gente acha que num futuro de médio e longo prazo, deverão surgir novas tecnologias, como o sódio ou outras, para substituir alguns usos de lítio ou o próprio chumbo ácido também. Além de todo o investimento no desenvolvimento de novas fontes de energia, Itaipu segue sendo a principal usina hidrelétrica do Brasil. Em 2022, foram produzidos aqui quase 70 milhões de megawatts hora, aproximadamente 9% da energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai.